Olá amigos do canal, aqui fala o Thiago, hoje estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal referente à arte que eu estou fazendo, então é o seguinte pessoal, hoje eu decidi fazer uma arte um pouco diferente, porque eu estou trazendo para o canal uma charge, nessa charge eu decidi trazer um assunto que está bem polêmico, que está na atualidade, que está todo mundo falando, que é o cital do Lázaro, está todo mundo atrás desse Lázaro, quem sabe onde ele está, e aí eu estava assistindo uma reportagem referente a esse caso que estava acontecendo e tudo, aí o repórter no meio da reportagem ele falou assim, ah, onde está Lázaro, onde está Lázaro, aí na hora já me bateu um negócio na cabeça tipo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é onde está o Oli, aí tipo, nossa, então tipo, meu, dá para fazer uma coisinha, dá para brincar com isso, sabe, então galera, o que eu estou fazendo com essa charge, o que eu quero dizer, eu estou usando essa charge para fazer o cital aí se for agido com a roupa do Oli, meio que não para falar, tipo, satirar e tudo, para tirar sarro, mas é como protesto mesmo, sabe, porque cara, esse cara está for agindo, eu não sei quanto tempo, eu acho que já movimentou mais de 400 policiais atrás desse cara, e sem falar o dinheiro público que está sendo gasto com toda essa operação aí, né, cara, e a gente, tipo assim, cadê o cara? Ninguém jogaram, mano, é um cara só para 400 policiais, e tipo assim, quem é que está com a razão nessa história? Tipo, ou o cara que é muito bom para se esconder, ou a polícia que é incompetente, tá ligado? Então, tipo assim, não sei, quem sou eu também para julgar, para falar quem é certo, quem é errado, porque eu não sou especialista em segurança pública em nada, entendeu? Eu sou desenhista, cara, eu sou cartunista, eu faço desenho, entende? Então, a única forma de eu protestar contra essa situação é com a arte. Então, é com isso que eu decidi fazer essa arte, um desenho rápido, eu fiz essa arte em menos de 20 minutos aproximadamente, normalmente um desenho que eu costumo fazer dura mais tempo, né, dura aí, tipo, uma hora e meia, uma hora e quarenta, normalmente os meus desenhos que eu faço, mas isso foi uma arte bem rapidinha, foi uma arte rápida, piscada ali na hora, que eu decidi fazer, assim, para trazer também um pouco de visibilidade para o canal, porque é um assunto que está aí, digamos, na mídia, está todo mundo falando, né? Acredito também que vai me dar um pouco de visibilidade com outros também, vai me ajudar. Porém, também, o maior intuito de eu ter feito essa charge é o protesto, né, de tudo isso que está acontecendo, porque, é, tudo que foi feito, tudo que está sendo movimentado, uma hora ele precisa, as coisas precisam acontecer, ele precisa ser preso a qualquer momento, de qualquer forma. Então, tomara, Deus, eu espero que, ao todo isso que esteja sendo feito, que esteja acontecendo, aconteça, que ele seja preso finalmente, que ele pague pelos crimes que ele cometeu, né, e que o povo lá daquela região onde ele está protegido possa continuar vivendo normalmente, né, como eles viviam antes, porque é uma região de fazendas, uma região pacífica, uma data, né, com certeza, mas tem gente lá que eu vi que, claro, abandonou a fazenda, abandonou tudo lá comigo desse cara, porque ninguém consegue achar o cara, então, afinal, onde está Lázaro? Onde está esse cara, né? Fica aí a pergunta, e fica aí a arte também, né, mostrando aí, é, minha forma de protesto contra tudo isso que está acontecendo, né, porém, é, fica aí, é, vocês também pra pensar, fica um, algo pra vocês, é, raciocinarem e ver, poxa, é verdade, o que será que está faltando pra prender esse cara, né, porque já foi movimentado, é, movimentado, tipo, um exército através desse cara, e, na toda hora, não está vendo efeito, né, espero que eles acham outra forma de, de chegar até ele, e, assim, conseguir, né, prender ele, finalmente, pra que as pessoas lá, no local, lá, possam voltar a viver em paz, né, é, foi uma arte que até, contra a contrapartida a isso tudo, gostei de fazer, eu gosto muito de fazer Charges, sabe, Charges, ela, é, eu, pra mim, funciona como um ótimo exercício, sabe, uma forma de estudo, assim, muito bacana, então, você que está começando aí, também, no desenho, como, né, tenta fazer Charges, assim, cara, tipo, divertidas, nada muito precipitado, pra, pra você exercitar sua arte, exercitar seu traço, e, com isso, ganha uma certa experiência, quem sabe, você não vira um Chargista aí famoso, um Cargolista, né, Charges não é minha traia, não curta muito, mas, é divertido, é, é, uma forma bastante interessante de você treinar o traço, treinar, soltar a mão, e, se divertir, isso que é mais importante, né, como, aí, como vocês podem ver, eu já finalizei a arte, foi uma arte rápida, arte simples, né, sem fundo, sem nada, só foi a Charg mesmo, aí, eu já lancei aí, minha assinatura, pra gente, finalizar toda essa Speed Art, né, que vocês estão acompanhando aí comigo, tá aí a arte finalizada, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, né, se inscrevam no canal, me acompanhem aí nas redes sociais, no Instagram, e, até a próxima, fique com Deus, forte abraço, e, valeu!